São só 17 anos e a Rayane pode escolher entre oito bolsas de estudos nas mais respeitadas instituições de ensino no mundo todo. Ela optou pelos Estados Unidos. Desde pequena comecei a me preparar e a pesquisar bastante. Eu realmente fui a fundo para ver tudo o que eu tinha que fazer para conseguir uma vaga nas grandes. E acabou que nisso eu meio que já estava no caminho certo mesmo sem saber. Porque eu sempre estudei muito, sempre gostei de estudar, muito por influência dos meus pais, mas também porque eu sempre me gostei. Eu estava mais sempre estudando do que brincando quando eu era pequena, mas era para escolher a própria. O resultado veio com muito esforço e dedicação. Um histórico escolar exemplar. Mas no geral, em questão de manter a nota de histórico escolar, sempre foi tranquilo, porque é o que eu falei, eu sempre estudei. Então, isso foi só um pouco desamilde, mas minha menor nota na minha vida inteira, eu acho que foi um oito, então essa parte foi mais tranquila. Para escolher, a estudante uniu duas paixões, a dança e a psicologia. A estudante também foi admitida em outras sete universidades internacionais de grande prestígio, nos Estados Unidos, na Nova Zelândia e no Canadá. Somando todas as ofertas, ela ganhou mais de um milhão de reais em bolsas de estudo. Quando a gente percebe que o sonho dos nossos filhos estão sendo realizados, e a gente cria o filho para o mundo, para que ele possa fazer a diferença nele, a gente não tem outro sentimento, senão uma felicidade plena. Para estar preparada e conquistar as bolsas, a adolescente precisou de um empurrãozinho, que veio com o trabalho de uma empresa de educação internacional. Ajuda eles a preparar toda a documentação, então no caso da Raiane a gente ajudou ela na preparação, ela já tinha, as notas eram dela, tudo era dela, mas como apresentar isso para a universidade, como montar o currículo, que momento mandar, como mandar estudo, nós fazemos. Agora eu confesso que a ficha não caiu 100%, eu acho que ela só vai cair de fato quando eu estiver lá, pisando em sala americana, mas eu fiquei muito, eu estou realmente muito, muito feliz, e não sei nem, é muita grata, porque eu consegui por mérito meu, mas também tive muita ajuda de muita gente maravilhosa. Música 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 Música